A burocracia, na verdade, começou a aparecer nos seus contornos mais modernos na segunda metade do século XVIII. E, a partir daí, ela foi se desenvolvendo até a primeira metade desse século XIX, quando, então, surgiu o conceito de sociologia das organizações. E, dentro do conceito da sociologia das organizações, a burocracia tinha por objetivo criar uma estrutura caracterizada por regras e procedimentos explícitos, dividir responsabilidades, especializar o trabalho, criar hierarquias, de criar relações impessoais. Portanto, o objetivo fundamental de todo esse conceito de sociologia das organizações, através de aspectos burocráticos, eles eram bastante positivos, na verdade. O objetivo era realmente dar consistência para que as organizações pudessem operar de uma maneira adequada e de uma maneira extremamente produtiva. O grande problema é que todo esse conceito que foi importado, no caso do Brasil, porque essas coisas, lamentavelmente, nós não desenvolvemos no Brasil, teoria da administração, nós, na verdade, importamos tudo isso, na prática. Então, o que acontece é que nós fomos importando essas coisas de uma maneira um pouco mais... de uma maneira não muito adequada da forma como se deveria encarar os aspectos burocráticos. Mesmo porque nós já tínhamos uma herança, uma herança muito complexa. Nós costumamos dizer que parte das mazelas do Brasil vem da nossa herança portuguesa, do descobrimento, etc. Mas, na verdade, o que nós herdamos mesmo de Portugal foi o conceito patrimonialista. Portugal era patrimonialista já desde antes do início das descobertas. Depois das descobertas, depois do século XVI, o conceito patrimonialista foi se acentuando cada vez mais. E o que é o conceito patrimonialista? É o conceito que diz o seguinte, que, na verdade, tudo o que um país tem pertence ao rei. O rei é o dono de tudo aquilo que ocorre, todas as riquezas, todos os bens que existem em um país. Ora, esse conceito foi sendo extrapolado gradativamente de tal forma que a nossa moderna história brasileira, na verdade, começou com a vinda de D. João VI, em 1808, para o Brasil. Aliás, eu gostaria que vocês lessem, se posso indicar um livro, não deixassem de ler o livro do Laurentino, acho que é Gomes, não é? Laurentino Gomes, 1808. Não deixem de ler esse livro, porque ali começa a nossa história moderna, por assim dizer. Quer dizer, aquilo que nós estamos vivendo hoje começou ali. E esse conceito de patrimonialismo ficou totalmente impregnado na sociedade brasileira, que foi se formando ao longo dos anos. O que nós temos hoje aqui no Brasil? Nós temos claramente definido o conceito de patrimonialismo a partir do Estado. O Estado é dono de tudo, o Estado é que faz tudo, o Estado é que precisa atender todas as expectativas e os desejos da sociedade. Nós temos isso claramente explicitado na Constituição de 1988, onde nós criamos uma Constituição que, teoricamente, era descentralizadora de um ponto de vista de administração, porque esperava-se que pudesse se criar um sistema parlamentarismo no Brasil, mas na maneira de gerir os bens do Estado, o dinheiro do Estado, o dinheiro público, é absolutamente centralizadora. Tanto que nós falamos agora em a questão de ajuste fiscal, mas 90% de todas as despesas do Estado brasileiro são absolutamente imexíveis, para usar um termo do ex-ministro do Trabalho. Não dá para mexer, são 90% do orçamento do Estado que não dá para... está amarrado, na verdade. Então, tudo isso vem do quê? Vem dessa tendência natural para que o Estado tem que ser... Ele é o dono e ele precisa prover. Com respeito a isso, nós temos, então, a criação de burocracia do Estado, que veio importada desse conceito mais antigo de burocracia, onde o Estado precisa usar a burocracia para controlar. Parte do pressuposto que só o Estado sabe controlar, que a população precisa ser controlada, e que, portanto, deve-se criar leis, regras, modelos de controle, etc., para que o Estado, então, controle a sociedade. Isso está muito bem expresso para nós nas leis tributárias, por exemplo. Eu não sei quantos se lembram que, em 2014, um advogado de Minas Gerais coligiu todas as leis tributárias do Brasil. E ele acabou fazendo um livro com 45 páginas, que pesa algumas toneladas. E, na época, ele disse o seguinte, no Brasil são criadas 35 normas tributárias por dia. 35. Através de portarias, normatizações, verdadeiramente leis e assim por diante. O que acontece? Todo esse conceito, que, se nós botarmos tudo isso no liquidificador e batermos isso no liquidificador, a gente vai encontrar que isso acabou criando a corrupção no varejo. Essa corrupção miúda, essa corrupção à qual a sociedade brasileira inteira está exposta hoje. Por quê? Porque esta corrupção é a corrupção que tenta suprir o papel que o prestador de serviços Estado não presta. Então, por exemplo, você quer abrir uma empresa. Leva três meses para abrir uma empresa. Ah, mas tem uma taxa de urgência. O sujeito vai lá e paga a taxa de urgência. O problema da questão relacionada com a corrupção de varejo, no caso da sociedade brasileira, ela é tão grave, é tão problemática, ela vem muito da cultura da esperteza que a sociedade tem. A nossa sociedade foi criada em cima de uma cultura da esperteza, que a Controladoria Geral da União, recentemente, fez uma campanha. que é Diga não à corrupção. E os itens que eles, os nove itens que eles citaram foram falsificar carteirinha de estudante, roubar TV a cabo, comprar produtos falsificados, colar na prova, não dar nota fiscal, aceitar troco errado, apresentar atestado médico falso, tentar subornar o guarda para evitar multas e bater ponto pelo colega de trabalho. Estes eram os cinco pontos que a Controladoria Geral da União e, infelizmente, não virou uma grande campanha nacional, por razões que eu desconheço. Mas essa campanha foi montada na Controladoria Geral da União. se vocês olharem grande parte destas questões, parte são problemas de caráter, parte são problemas de esperteza e parte são problemas burocráticos, problemas que nos são impostos e que a sociedade tenta driblar de alguma maneira. E eu acho que essa questão é uma questão bastante séria, porque o que ocorre na prática, essas relações promíscuas que existem entre capital e política, são relações promíscuas também que não surgiram agora. Elas vêm de longe. Se os senhores lerem a biografia do Barão de Mauá, uma das melhores que existe, a gente, lendo o que aconteceu naquele período, a gente vai ver que nós somos um prolongamento, na verdade, é todo um prolongamento destas relações promíscuas entre capital e política. E essas relações promíscuas têm evitado que os donos do capital, que são aqueles que elegem os políticos, as grandes bancadas, o presidente, os governadores, os deputados, vereadores, prefeitos, etc., insistam, trabalham, façam força para que a sociedade seja melhor administrada. Porque eles não têm interesse que isso aconteça. Enquanto existirem essas trocas de favores, eu acho que nós não vamos conseguir resolver o problema da sociedade como um todo. E se tentarmos resolver essa corrupção de varejo, isso vai levar décadas e décadas e décadas, porque isso passa pela educação, passa pela religião, passa por uma série de fatores que, depois que se cristalizam, é muito difícil mudar. Agora, o problema que nós estamos vivendo hoje é a corrupção de atacado. A corrupção de atacado, na verdade, tem a ver com algo muito mais característico da nossa sociedade, que se juntou ao patrimonialismo herdados da coroa portuguesa, que é o protecionismo. Nós somos naturalmente protecionistas relativo a questões que fazem com que, ideologicamente, o Brasil seja um país que olhe só para dentro, em vez de olhar para fora. Nós temos aí um passado bastante complexo, que é esse patrimonialismo que leva à corrupção, o paternalismo brasileiro que leva à burocracia. Quando nós juntamos isso, nós podemos entender que nós temos aí um longo caminho a percorrer, para que todos os entraves que nós ouvimos na primeira apresentação desapareçam. Porque, na prática, na verdade, estes entraves não desaparecem porque interessam a grupos específicos que operam no Brasil.